Tá, então eu sou a Maria Rita e eu tô na Comissão da Verdade, o meu tema escolhido por mim foram as ervações de direitos humanos entre populações camponesas, principalmente lideranças camponesas, e populações indígenas, não necessariamente entre lideranças indígenas, mas tribos que estavam no caminho da certa operação de ocupação da Amazônia, do governo militar, principalmente a partir do governo Médici e Geisel, sobretudo Geisel. Nós tivemos, por enquanto, bom, nós já começamos pesquisas de arquivo, etc., mas nós fizemos duas visitas ao Araguaia, no meu caso, com vistas a conversas com os suruí, que são os indígenas do Araguaia, e os camponeses que também foram torturados para ajudar os militares na operação limpeza a localizar guerrilheiros. A primeira visita, que foi em outubro, eu estive na época em que o GTA, que é o grupo dos familiares, já estava lá, eles vão duas vezes por ano, e foi quase como uma visita para eu conhecer toda a questão do Araguaia. Embora eu esteja mais focada nos camponeses e indígenas, a primeira visita eu acompanhei escavações do cemitério, eu fui sobrevoar a Serra das Andorinhas, enfim. Nós conhecemos um pouco todo o trabalho que se faz na Araguaia, mas ali eu já tive a oportunidade de entrevistar seis camponeses, sobreviventes, torturados, uma viúva de assassinado, duas viúvas, enfim. Conhecer o que aconteceu com eles. Depois fomos à tribo suruí também, que como está muito aborrecida, os indígenas ali estão muito aborrecidos, porque não foram anistiados. Parece que tem um problema no modo como eles encaminharam o ofício de pedir anistia. Tem erros, não é uma recusa da anistia. Mas então eles não quiseram depor para nós. Aí o Paulo Fonteles, que é uma liderança lá do Pará, que estava nos ajudando, convenceu os indígenas a mudar de posição, a colaborar conosco, e eles propuseram a formação de uma comissão da verdade suruí. Eles é que iam contar a história deles e depois nos passar, em vez de dar entrevista. Então voltamos agora dia, acho que 19, 20 de novembro já, para conversar com o suruí, oficializar a comissão da verdade suruí, e fizemos uma grande audiência pública em Marabá, da qual participaram 40 indígenas e 200 camponeses, claro que nem todos falaram, um grupo foi selecionado para falar, onde se oficializou então a formação da comissão da verdade suruí, e escutamos mais depoimentos de camponeses e também se formou uma espécie de... são as comissões da verdade que vamos ajudar, né, da verdade de camponeses no Araguaia. Foi isso.